. Kate Perry se despediu nesta seda-feira, 19, do Brasil após um show emocionante no Rio de Janeiro, marcado pela homenagem à vereadora Mariale Franco, executada na quarta-feira 14. Ao deixar o Brasil pelo aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro, a cantora usou um look despojado e confortável, óculos escuros, chinelo de dedo, saia estampada midi e um chapéu branco. Sorridente, a americana, clicada de pochete, bermuda e boné no Cristo Redentor, interagiu com os paparazzi ao notar que estava sendo clicada. O próximo show de sua turnê acontece na quarta-feira, 21, no Peru. Não estava combinado, diz assessoria sobre presença de filha e irmã de Marielle no Instagram, a Mediorama, assessoria da Move Concerts, produtora que organizou a Witness Tour no Brasil, iniciada com o show em Porto Alegre, explicou que o desejo de conhecer a Nielle, irmã de Marielle, e Luyara, filha da vereadora, foi uma surpresa. No começo era somente uma foto que a cantora estava em busca para pôr no telão, mas, munitas de força e sentimento de que era preciso fazer parte, elas foram ao encontro da cantora, atenderam-se ao chamado. Kate, ao lado de seu time e produção, as tratou como deveria ser, reservou um momento para conversar com elas, fez uma linda homenagem no palco e, ao final de tudo, mandou entregar rosas vermelhas. Não estava combinado, ninguém imaginou esse final da semana, e de turnê, mas aconteceu e Kate deu a essas meninas um toque de anjo, certamente este dia ficará para sempre em suas memórias. No camarim Kate falou, Marielle ficará marcada em nossa memória, ela iniciou uma revolução. Elas contaram à cantora que as três sempre admiraram seu trabalho e não tinham como agradecer, deram a ela uma camiseta onde se lia, eu sou porque nós somos, e isso explica tudo, afirmava a postagem. Passagem pelo Brasil teve churrascaria e visitam a museu além de um recorde de público em sua turnê o show de São Paulo, no qual contou com a participação de Gretchen, teve 40 mil pessoas. Kate deixa o Brasil repleto da cultura brasileira, na passagem pela capital paulista, a cantora tia tada por Larissa Manuela emite. Por Marilise.